Oi gente, bom dia, ótimo dia pra vocês aí, vocês tão bem? Sem previsões por enquanto Gente, eu vou aqui dar só um recadinho pra galera do meu close Tem algumas pessoas que eu tô removendo manualmente, tá? Eu só não vou remover todo mundo porque eu não consigo, porque senão o Instagram me bloqueia Então se por acaso você entrar no meu close, né? E não tiver dado tempo de você ter visto o vídeo que eu postei, né? Agora a renovação e os novos assinantes vão ser tudo pelo site do Last Link Então se você entrar e ver que eu te removi é por conta disso, tá? Então eu não tô postando nada lá, tá? Como se tivesse manutenção As coisas que eu tô postando é só referente a isso, tá? Pra galera sair, né? Fora a galera do Paypal Pra poder agilizar logo isso Quanto mais rápido as pessoas saírem, mais rápido eu libero o link da renovação, tá bom? Recadinho pro pessoal do meu close Eu já tirei todo mundo Só não tirei o pessoal do Paypal, né? Então já tá liberado o link, tá? Da renovação lá naquele Instagram lá que a gente combinou, lembra? E é isso Vocês já podem ir lá e já podem ir efetuando a renovação Tranquilo? E algumas pessoas, eu tirei muita gente agora Pra poder dar início logo à renovação Então se você entrar lá no close e ver que eu te tirei É por conta disso, porque eu tava tirando todo mundo Pra começar a fazer a renovação pelo Last Link Beleza? Aí, pessoal do close Se por acaso vocês não estiverem conseguindo me seguir Vocês precisam efetuar lá a renovação e me seguir Porque a própria plataforma vai aceitar vocês automaticamente, tá? Então, já Hello! Prontinha pra curtir uma festinha Depois de tanto tempo Gente, vou me arrumar aqui Porque nós vamos sair finalmente de uma festinha E aí, eu tava pensando em me maquiar aqui na live com vocês O que vocês acham? Vai pensando aí, hein? Enquanto vocês pensam, eu vou começar E aí? Minha maquiagem tá aprovada Gente, olha quem chegou A principal da festa! Gente, eu só quero abalar hoje Porque eu passei tanta raiva no hospital hoje Eu vim aqui pra minha bobo da cor Se eu vou nessa me animar Hoje a gente vai se divertir Eu tenho até medo de falar essas coisas Eu amo A primeira vez que a gente vai pra uma festa A gente não vai fantasiada Porque a gente quer rir dos outros Mentira! Eu iria super fantasiada Eu sempre estou fantasiada Mas hoje eu vou mesmo com a minha fantasia de palhaça, né? É, bobo da cor Eu amo popotrentes, assim, ó E aí? E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí